E foi lançado também nesta tarde o programa estadual Escola Melhor, Sociedade Melhor. Representantes da Universidade Fevale estiveram presentes no evento e a Fevale já faz parte desse projeto. Quem acompanhou a cerimônia de lançamento foi a repórter Bruna Weber. O programa busca incentivar empresas e até mesmo pessoas físicas a ajudarem o poder público a melhorar a qualidade do ensino e também a infraestrutura nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. A Universidade Fevale já faz parte desta iniciativa e durante o lançamento foi lembrada por ter feito a doação de centenas de imóveis para uma escola na Ilha das Flores, aqui em Porto Alegre. A reitora assinou um termo de adesão ao novo programa e recebeu um certificado como forma de reconhecimento do governo do Estado. Estarmos integrados a este programa propicia que nós, como atores sociais que somos, possamos dar o efetivo grau de autonomia e de protagonismo àqueles que precisam exercer o protagonismo na educação. Neste caso, os estudantes e os professores e as equipes diretivas das escolas estaduais, que sim, precisam muito da contribuição da sociedade de uma forma geral e é um compromisso de todos nós gaúchos e em especial o nosso, da universidade também, por sermos comunitários e nos sentirmos implicados com esse processo. Durante a solenidade, o secretário de Educação destacou a importância da aprovação do projeto e do início de melhorias já previstas para 2016. Também lembrou da situação atual em que o Estado se encontra. Eu tenho certeza que nós, como gaúchos, não nos conformamos, nos envergonhamos, nos constrangemos em ver as nossas escolas, as suas situações em que muitas estão deteriorando, caindo aos pedados. Os nossos alunos merecem, têm direito de estudar numa escola que tenha um ambiente adequado às condições de aprendizagem que eles precisam e que terão. O governador José Ivo Sartori se pronunciou afirmando que sabe que a educação é dever do poder público e que mesmo com a dívida do Estado, foram investidos mais de 100 milhões para o setor somente em 2015. O mais importante é somar força, o mais importante é formar parcerias para melhorar as instituições, com transparência e, com certeza, é mais um esforço para que a educação avance e volte a ocupar o seu lugar de destaque que ela já teve no nosso Rio Grande. Não adianta fazer uma discussão meramente ideológica. Eu acho que ela tem que ser feita. Visão de sociedade, todos nós temos que ter. Todos nós temos que ter. Infelizmente, é o que está faltando no nosso país. Infelizmente, é o que está faltando no nosso país.